Morreu no hospital em Coronel Fabriciano, Ricardo Júlio Costa, de 44 anos. Ele estava hospitalizado depois de ser atropelado no contorno rodoviário da BR-381 em Timóteo. O acidente foi registrado na última segunda-feira. Deixa eu chamar a Gisele Ferreira para repercutir esse caso. Gisele, infelizmente, né? Dado aí ao acidente, as consequências, resultado morte, infelizmente, né? Bom dia pra você. Bom dia pra você, Nico. Bom dia pra todos que nos assistem. Olha só, infelizmente, né? Este acidente aconteceu. A vítima chegou, inclusive, a ser socorrida pra um hospital, mas o quadro clínico piorou e acabou morrendo. Este acidente, Nico, pras pessoas terem uma noção onde aconteceu, é num anel rodoviário aqui em Patinga, de saída de Patinga para Belo Horizonte, em um contorno, onde as pessoas geralmente costumam pegar um atalho, fazer um atalho. E, de acordo com o motorista que conduzia um carro, ele contou para o Corpo de Bombeiros que a vítima, o Ricardo Júlio Costa, de 44 anos, trafegava na rua, tentava atravessar a rua quando ele foi surpreendido por este homem que tentava fazer a transposição da via. E, infelizmente, ele não conseguiu parar em tempo e acabou atropelando o homem de 44 anos. A vítima parou, prestou socorro, a vítima não, perdão, o motorista parou, prestou socorro e chamou o Corpo de Bombeiros para atender. O Corpo de Bombeiros registrou o boletim de ocorrência e encaminhou a vítima para um hospital em Coronel Fabriciano, com suspeita de fraturas. Mas havia indícios também, de acordo com o boletim de ocorrência, de que o homem, a vítima, estava sob efeito de álcool. Havia indícios, é o que consta na ocorrência do Corpo de Bombeiros. O motorista, ele contou exatamente isso, que não teve como evitar. O quadro clínico da vítima piorou depois que ela foi internada e, infelizmente, morreu no hospital, Nico. É, lamentável, né, Gisele? A gente fica muito triste, né? Inclusive, a gente presta solidariedade aos familiares. Se tem algo a ser destacado, né, desde o começo da ocorrência, é essa questão da prestação do socorro, né, Gisele? Que é algo que a gente sempre fala aqui, vez ou outra a gente está noticiando acidentes em que quem se envolve não presta o socorro. Não foi o caso aí, né? A pessoa parou, chamou as autoridades, prestou o devido socorro. Então, infelizmente, né, o quadro teve uma piora e a pessoa acabou, né, morrendo decorrente desse acidente aí. Obrigado, viu, Gisele, por sua informação aqui. A edição tem tido um cuidado, né, especialmente nesse período de maio, que a gente celebra o Maio Amarelo. Temos mostrado aqui muitos acidentes na nossa região, né, alguns com vítimas fatais, outros não. Então, é pra gente tentar desenhar, né, mapear onde é que está esse problema do trânsito, né, seja nas cidades, na zona rural, ou nas rodovias, nas rodovias federais, nas estradas estaduais. Mas há um problema relacionado ao trânsito. Tchau, tchau.